Eu vejo o seguinte Vejo um festival que nunca termina Onde você pode ser o que você quiser Não é mais as férias dos seus sonhos É a vida dos seus sonhos Esse é o Horizon que eu vejo Vou te mostrar Bem-vindo ao Outono Um novo começo para o festival que nunca acaba Não sai daí O Horizon chegou para ficar Começa mais um Horizon For os Horizon, galera 4 Vamos lá, galera Vamos lá Pagar mico Porque eu sou ruim para baralho Vamos lá Eu estou com uma gatinha aí no carro Pilotando E é isso aí, galera Mais um For os Horizon É... A qualidade do YouTube, né E... Vocês viram Eu derrubei as pedras Já estou começando aí, né A pagar mico, né Vocês estão vendo aí É... A qualidade do YouTube Quebra muito, cara Mas eu estou aqui na tela Da minha Samsung TV Samsung Game 1,100, 4K E meu Xbox One X Cara, está uma ignorância Esse 4K aqui Os gráficos A paisagem, né Show de bola Olha a água aí Na tela Cara Mais um jogo Mais um Horizon, né Mais um For os Horizon Lembrando a vocês Que quem é... É Lego Galera que não está muito ligado Eu sou leigo E na maioria dos jogos Mas assim Essa eu estou ligado E eu acho que Creio que muitas pessoas Não saibam Mas tem diferença, pessoal Nesse Horizon For os Horizon E no For os Horizon Motorsport Esse é o For os Horizon 4 E o For os Horizon Motorsport Que já é o 7 Ele... É pista fechada, né São pistas conhecidas já Que realmente existem E aqui, ó Já vamos para o inverno É... Aqui já é Como se fosse uma festa A gente estivesse numa cidade Curtindo uma festa A galera estilo É... Mid for Speed Velozes e Furiosos Aquela pegada Você está numa cidade Correndo nas ruas Vendo o movimento Aí vem quando tem um racha Você vai É... Derrubando umas placas Aquelas coisas todas Tudo enquanto Enfim Estou aqui Já estou aqui no inverno Aqui com a picape Aqui no gelo Bacaninha E é isso, galera Pagando o mico Só ruim Em jogo de corrida Cara, está tão difícil Controlar esses carros Tá difícil Controlar esses carros Aqui Pelo menos para mim Que sou um ignorante Em jogo de corridas Né E é isso Acho que se eu estivesse Jogando aqui O One Rush Estaria melhor Que eu sou O One Rush Você tem que derrubar Os carros da equipe Para o adversário Eu achei bem bacaninha Também E ele está na Game Pass Né Se não me falha A memória agora Então vamos lá Estou aqui dando Uma sacada Que a priori É que pagando o mico Não chega em primeiro Nem a pau Juvenal Aqui jogando O Forza Horizon 4 Galera Então lembrando A todos vocês Que curte, comenta Dá o joinha Dá o like Compartilha Dá um gostei E é isso aí A nação verde A galera do Xbox Já já vai ter Esse joguinho aí Para degustar Né É isso aí Eu dei uma parada Joguei só uma hora De Se optive Cara Não gostei Eu sou sincero Não gostei De ser optive Joguei um pouco De State of Decay E já parei Parei Jogo exclusivo Eu sou fã De jogos lineares A grande maioria E RPG É Eu estava jogando Joguei muito 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 Agora Aqui no Xbox É o Sombras Shadow of Mordor Né Sombras da guerra Melhor falando E agora Estamos aí Jogando Forza A demo Do Forza Agora vamos Para Primavera O cara Está ignorantemente Ignorante Esses gráficos É um carro De arco-íris Todo colorido As modas Soltando fumaças Azuis As árvores E na floresta Fumaça Azul Soltando a fumaça Laranja Dificuldade Aqui de ficar Na pista Vermelha Ali a fumaça O jogo Está bonito O jogo Está bonito É um joguinho Exclusivo Do Xbox Fumacinha Ali Fumaça Para um lado Para o outro Para onde é Que eu vou Cara Vou ficar olhando Para essa seta Aqui no chão Eu fico dirigindo E olhando a paisagem Olhando as motos Passando Soltando fumaça Aí eu já não sou Essas Coca-Cola Toda Ainda Fico olhando O movimento A paisagem Os gráficos E perco mais ainda Mas é isso Mais de 100 por hora Vamos lá Estou em quarto De 5 Apagando o mico Apagando o mico Mas é isso Vamos lá Vamos lá Sincero Vamos Vamos Sincero Olha aí Slow motion É isso aí Eu estou Eu estou aqui De molho Porque eu recebi Um strike Do youtube Tomara Que essa musiquinha Não me dê Outro strike Deixa eu dar Um retrocesso De leve Vamos lá Lembrando A galera Que quem quiser Eu vou voltar Em breve Com as lives Dar uma chegada E se vocês Puderem comentar Qual o melhor Horário da noite Para vocês Assistirem as lives É meio complicado Porque as vezes Eu pego Chego do trabalho Fico brincando Com o filhote Geralmente ele dorme 9 horas 9 e meia Mas eu vou ver Se eu consigo Trazer umas lives Para vocês Matar a saudade De vocês Conversar com vocês Ao vivo Vai ser da hora Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Show e luz Posição 5 É isso Que eu tenho Para oferecer Para vocês Muita Nubice Pagando um mico Aqui no Curso Horizon 4 Vamos lá Todas as estações Já passamos Pelo gelo Agora nós estamos Nessa pista Vamos ver Qual é a próxima Vamos terminar Ali Poucos metros Segundo 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 Não foi tão feio Né velho Agora vamos Verão Olha os jatos Temporada verão A grande corrida Corra até o festival O cara é legal Você aperta o freio Aí O Aerofólio Levanta Que legal Dificuldade De ficar na pista É grande Demais Qual é o Scott Ei Vamos lá Vamos lá Agora vai dar certo Hoje sim Hoje sim Deixa eu ver aqui Posição 8 Vamos lá Vamos lá Curvinha aqui De leve Balões Opa Vai pra onde A mulherzinha ali Dirigindo Cara Fui olhar Aqui A mulher dirigindo Batei Deixa eu retroceder Aqui um pouquinho Para não ficar muito feio No final da corrida Vamos lá Isso Show cara Os gráficos Pessoal Vocês tem que ver No Xbox One X Ignorância Vou dar uma retroceder Vou retroceder aqui Para ver se eu consigo Chegar aí primeiro Estava muito feio Olha o aerofólio levantado Deixa eu tentar aqui Ver se eu chego Vou focar aqui Na corrida Hoje sim Hoje sim Segundo Camiseta Horizon Comprar Acesso antecipado Em 28 de setembro Agora não Mestre É isso aí É isso aí galera Vocês aqui não estão ligados Tá liberado aí A demo de Forza Horizon 4 Não se esqueçam Baixem Joguem Tirem suas conclusões Divirtam-se E é isso aí E é isso aí galera Vou ficando por aqui Vou aqui agora Renomear minha plaquinha Sempre tem né Para você botar o nome Na sua placa Vou ficando por aqui Foi valeu Falou Oh dia no horizon é tudo muito surreal né vou deixar vocês dois se prepararem para a primeira corrida boa sorte muito bem vamos colocar você no volante mas qual será caramba é isso aí eu e você vamos lá muito bem eu tô sentindo muito bem vamos criar uma placa personalizada para você arrasa na escolha E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.